I've been watching, I've been watching, I've been watching, I've been watching Este diálogo com o Illuminati Disse a verdade, disse a verdade Oh, grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? O papagueno tem que se reproduzir Oh, grande irmão, por que tem que ser assim? Vocês são gatos, servem só pra me servir Oh, grande irmão, isto me fez refletir O que eu faço para eu sair daqui? Oh, grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? Por que será que eu não saio daqui? A minha pirâmide não toca na sua em baixo Então isto explica todo o seu fracasso Oh, grande irmão, o que cê tá fazendo aqui? O papagueno tem que se reproduzir Oh, grande irmão, por que tem que ser assim? Vocês, escravos, servem só pra me servir Oh, grande irmão, por que tem que ser assim? Oh, grande irmão, isto me fez refletir Por que será que eu não saio daqui? Por que será que eu não saio daqui? A minha pirâmide não toca na sua em baixo Então isto explica todo o seu fracasso O que será que eu não saio daqui?